Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês E para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vinda ou bem-vinda ao meu canal, gente Porque aqui todo mundo é bem-vindo, né? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre protetor solar Mas antes de iniciar o vídeo, né, vou pedindo aquele like que vocês deixam aí no vídeo, que eu gosto muito E também se inscrever no canal, que é muito importante para mim, nesse botãozinho vermelho aí embaixo Porque é de graça, a gente não paga nada E no vídeo de hoje eu vou falar sobre este protetor aqui, que é da Renew Ele é um protetor facial multi-benefícios, 3 em 1 Ele é hidratante, né, então é muito bom para peles maduras E para peles secas também, né, gente, porque pele madura geralmente ela é seca Então para pele seca também é muito legal Ele é bem hidratante, ele tem fator 50 de proteção, ó Fator 50, então é um fator bem alto para mim E a fórmula dele é livre de óleo e tem um efeito mate Vem 50 gramas Deixa eu ver aqui mais alguma coisa Aqui está dizendo aqui que ele oferece alta proteção Indicado para peles muito sensíveis à queimadura solar Então para peles sensíveis também, ele é indicado Ó, o cremezinho ele é branco Ele até está acabando porque eu gosto bastante dele, ó Ele é branquinho, tá E eu vou estar passando desse lado aqui do meu rosto para vocês verem como que fica Deixa eu botar o espelho aqui, vamos ver Ó O cheirinho dele é bem, bem suave mesmo Eu gosto do cheiro dele Não gosto daqueles protetor solar que vem com aquele cheiro de... Que eles dizem, né, entre aspas, cheiro de praia Odeio aquele protetor solar porque eu já não curto muito praia Passar um protetor, né, durante os meus dias, né, normais Né, e com um troço de cheiro de praia Ou que fique esbranquiçado, tá vendo, ó Ele é branco, ó, mas não fica esbranquiçado Rapidinho eu consegui, né, tirar ele do meu rosto É... não deixando que ele ficasse esbranquiçado, ó Passando lá de cá Como a minha pele é mista Eu sinto que ele fica Meio brilhosinho, tá vendo, ó Ele fica meio brilhoso Dá a impressão que ele não é livre de óleo A minha impressão é essa, tá A embalagem diz isso Que ele é livre de óleos E que tem o efeito mate Mas quando a gente passa, sim Dá a sensação, ó, até deslizando o dedo que tem óleo, sim Na composição Mas conforme passa no dia A pele realmente fica mate E não dá essa sensação de óleo Tá vendo? Ó, que fica meio brilhoso Não sei se vocês estão conseguindo ver Que tá meio... Parecendo que a pele tá meio oleosa Minha pele tá lavada Né? E eu passei ele todo o dedo Sem nada E passei ele E a sensação é essa Que a pele agora, no momento, tá meio oleosa Mas depois, conforme vai secando, né Porque tá um pouquinho molhada ainda Ele realmente, sim, fica mate E essa sensação de óleo passa um pouco Não completamente Como, né, diz a embalagem Que é livre de óleo Então não deveria ficar essa sensação de óleo Mas talvez seja porque a minha pele é mista Então a minha pele já tem essa oleosidade natural Né? Talvez uma pele seca ou bem madura Não dê essa sensação Fique mais sequinha na pele E fica até mais bonita Ó, conforme vai secando Tá vendo aqui, ó O brilho já perdeu um pouquinho Mas ainda sinto a sensação, ó De óleo na pele Isso eu sinto Mas como a gente, né Vai criando umas certidades E vai preferindo, né Que a pele fique mais hidratada, né E protetor solar, gente É uma coisa muito importante Principalmente pra quem tem isso aqui, gente Ó, manchinhas Estou tentando me libertar dessas manchas Mas, infelizmente, ainda tenho elas ainda no meu rosto Mas Eu vou gravar o vídeo pra vocês do produto que eu estou usando Né? Vou ver até se eu gravo após esse O vídeo Não sei se vai lançar logo após Eu acho que não Porque eu tô tentando fazer assim É... Gravar os vídeos durante a semana Né? De segunda a sexta Porém, tô tentando Durante a semana não botar a mesma marca Né? Porque eu não tô ganhando nada pra falar da marca Então Eu tô tentando na semana não falar da mesma marca Pode ser que aconteça uma semana que eu fale duas, três vezes na mesma Pode ser Mas se eu tiver outro vídeo que não fale da mesma marca Eu vou tentar botar Pra ficar bem mesclado, né As marcas e tipos de produto Não tô tentando botar assim Ah, semana toda eu falei só sobre protetor solar Ou só sobre base Ou só sobre paleta Tô tentando botar bem diversificado Um dia eu falo sobre batom Outro dia eu falo sobre protetor solar Outro, paleta Pra ficar bem versátil Vamos botar assim Pra agradar todas as pessoas Né? Todo o público, né? Que está procurando algum tipo de produto Então, ó Como forma secando Tá vendo? A gente... Agora eu quase não sinto mais O produto na pele Parece assim que eu passei um leve hidratante no rosto E é o que ele fala que ele é Também ele é hidratante Mas Eu esperava que fosse ficar mais seco Mas não, isso não me incomoda muito não Né? Vou estar trazendo outro protetor Que também fala que é mate Também da Renew Pra vocês logo em breve também vou trazer Né? Tô esperando chegar Mas eu vou trazer pra vocês também Vou trazer um dos produtinhos da Renew Né? Que eu vi que vocês gostam Quando eu trago o produto da Renew Eu sei que Né? Dá uma certa audiência Então vou trazer outros produtos que eu gosto Que eu uso Que eu recomendo pra vocês, tá? E eu vou pedir novamente Vocês deixarem aquele like nesse vídeo E também se inscrevam no canal Porque é muito importante, gente Antes de sair do vídeo Dá like E se inscreve no canal, tá? O produto de hoje foi este Protetor solar Fator 50 da Renew Pra quem tem pele seca e madura Eu recomendo Pra quem tem pele oleosa Infelizmente ele não fica Totalmente mate Então eu não recomendaria Tá? Essa é a minha dica de hoje pra vocês E eu fui Tchau 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 Tchau